Eu sou Ninha Chiosini, arquiteta responsável pelo projeto de interiores do VIVA Home Resort. Eu acho que morar dentro de um home resort vai ser privilégio de várias famílias que vão ter segurança, conforto e, principalmente, ter todo esse aparato que um home resort oferece. Então, você tem todas as áreas que você precisa do lado da sua casa. Então, você tem uma piscina maravilhosa que parece uma praia, vários salões de festas, áreas de jogos, áreas de relaxamento, piscina, sauna, enfim, uma gama de, eu diria até, atrações, né? Porque morar num home resort realmente te traz essa possibilidade. Eu acho que vai ser um grande marco, não só pra Maringá, mas pra toda a região. É o nosso primeiro home resort de luxo em toda a região norte do Paraná. Então, eu acho que vai ser um grande marco pra nossa cidade e pra toda a região do norte do Paraná.